Seja bem-vindo à Academia de Duelas Brasileiras Bom pessoal, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar hoje como foi a minha história pra começar na TCG, beleza? Como eu comecei e vou explicar pra vocês como que vocês vão começar, né? Pra quem preferisse Manda esse vídeo pros amigos porque é a chance às vezes de você pegar uma pessoa que nunca jogou E trazer ela pro jogo, entendeu? Beleza? A nossa especial de um ano da Academia de Duelas Brasileiras Que completa dia 5 de julho, beleza? Então dia 5 de julho de 2019 a gente criou a Academia aí com essa proposta Só que a gente foi tendo alguns problemas ao decorrer do tempo Mas faz parte, beleza? Contar a minha história de como eu comecei assim Eu tenho que relembrar um pouco, né? Eu vou com o tempo, eu vou contando mais, fazendo mais vídeos especiais Mas como esse é um vídeo especial, eu comecei em 2007, ou seja, já faz 13 anos praticamente que eu jogo Mas assim, eu comecei com aquelas cartinhas, né? Que a gente comprava nas bancas, famosa cartinha, né? Todo mundo já comprou essas cartinhas, né? Você pagava aqui 10, 25 centavos, vinha 5 cartinhas, entendeu? Tinha, variava os preços dos pacotinhos E aí eu comprava e juntava aquele tanto de cartas aí e comecei a fazer os baralhos Aí na época tava o UBO GX, já estava sendo exibido, né? Ele começou a ser exibido em 2009 também Aí eu já tava acompanhando, já tinha visto o clássico, entendeu? Eu já tava mais ou menos por dentro Jogava muitos jogos, né? Eu já jogava o Forbidden Memories muito antes, só que o Forbidden Memories não tem nada a ver com esse gênero Nadinho, né? Então assim, é só pra você saber o que é UBO, assim, só no gostinho, não tem nada a ver Aí foi mais ou menos ali em 2011 que eu afundei mesmo de vez Igual foi com o meu amigo Luiz, na época, né? Luiz, tá aí, né? Gravando Pois é, tipo, naquela época, velho, a gente começou jogando o Yu-Gi-Oh Pro, cara Já faz o quê? Já faz nove anos que a gente joga o Yu-Gi-Oh Pro Nove anos, dois mil anos, dois mil e dez pra dois mil anos, né? Foi de 2011, mais ou menos, no começo do ano Isso A gente jogava muito o Yu-Gi-Oh Pro e aí naquela época, assim, a gente montava os decks Ficava montando as estratégias e ia pros torneios Os torneios, geralmente, eram finais de semana Tinha uma galera, entendeu? Hoje tem o Terry U, tem, beleza? Mas tinha muita galera, entendeu? É porque, tipo, antigamente a gente fazia os torneios pelo pessoal do Facebook Tipo, a gente juntava no grupo do Facebook Fazia um torneiozinho básico, sem premiação nem nada, só pra jogar mesmo E daí a gente foi aprendendo a montar deck, fazer as coisas Exatamente, entendeu? Aí, cara, assim, mas foi há pouco tempo, mais ou menos três anos Que eu afundei em comprar mesmo TCG físico, né? Aí eu trouxe aqui pra minha cidade, eu fui primeiro a comprar Aí depois a galera começou a comprar, a gente chegou a ter um campeonato com 16 players, não foi? Foi, a gente teve, a gente fez dois campeonatos, mas um foi meio merda Porque deu tudo errado Aí depois a gente fez dois bons Mas sim, os outros que a gente fez foi bom Porque, tipo, a gente conseguiu reunir uma galera aqui da cidade Pra comprar também as cartas que gostavam do jogo E aí todo mundo comprou e a gente pegou e foi fazer o torneio O bacana é que, assim, quando eu comecei, gente, uma dica que eu dou pra vocês é Juntam a galera e compram tudo junto Sai mais barato o frete, sai mais barato as cartas Porque quanto mais você compra, sai mais barato, entendeu? Aí vocês dividem ali certinho Fica sempre mais bacana Aí hoje a gente começou a comprar Na verdade foi assim, a gente pegou esse torneio aí que a gente fez Aí foi assim, eu comecei a ensinar a galera a jogar Eu não tenho tanta dificuldade A gente vai trazer, é o nosso objetivo 5 mil inscritos Curso TCG de Yu-Gi-Oh, beleza? Vai ser um dos melhores cursos que vocês vão ver 100% gratuito aqui no YouTube Beleza? Cada episódio eu vou botar um hype Vai ser muito bacana E aí a gente começou a comprar As cartas de Yu-Gi-Oh, pra quem não sabe, né? Normal Carta padrão Aí tem os sleeve, né? Que a gente compra também pra colocar as cartas Os sleeve são os protetores Então, basicamente, você tem que comprar sleeve, carta e campo O campo, ele vem junto Aí tem os estruturais Uma dica que eu dou pra vocês é comprar os estruturais Você compra 3 estruturais e você monta um deck com muita facilidade Eu cheguei, até foi o Luiz que fez os unbox desses estruturais Eu recomendo totalmente, entendeu? Mas sempre pegue uns estruturais Se não tem muito potência Se você quer começar no Forfun Então assim, você vai com o tempo Você vai devagarinho ser seus amigos Você monta uma equipe ali de 8 pessoas que se interessam E vai comprando devagarinho Aí final de semana, churrasquinho, cachaçinho, entendeu? Não importa Ou é family friend É, é family friend, galera É Coca-Cola É Coca-Cola Aí você junta a galerinha ali e vai jogando, entendeu? Você vai montando o baralho Aí é legal vocês montar o baralho um diferente do outro, entendeu? Que é mais legal ainda Cada um vai se especializando em um tipo de jogo E aí vocês vão juntando no final de semana Então por que aprender a jogar e o Bill? É porque é divertido, cara É um passatempo legal Mas não é barato, entendeu? Então assim É um passatempo assim que você tem que saber mais ou menos o que fazer, entendeu? Às vezes um baralho igual esse aqui Que é o meu Saber Dragon Você pode gastar aqui 300, 400 reais Tirando por base Sem as cartas principais Então assim Vai gastar uma graninha Mas assim, é uma parada que você vai jogando Não é tão enjoativo Mas precisa reunir a galera pra ser legal, entendeu? Senão não é legal, né, Luiz? É, tipo, não adianta você comprar as cartas e jogar com a parede, né? Você tem que ter alguém pra jogar É Vídeo de chamada também não é tão legal Nossa, por Vídeo de chamada é muito zoado, velho É, muito zoado O bagulho é tu jogar físico Tipo, tá junto uma galera 4, 5, 6 pessoas E vai jogando, tá ligado? Não é difícil aprender a jogar Nem é difícil começar a jogar Só precisa meio que ter a instrução certa, entendeu? As instruções certas E ver que o jogo é mais simples do que parece O negócio é que o jogo é complexo Tem muitas cartas São hoje mais de 10 mil cartas de jogo Tem vários tipos de produtos, entendeu? Você vai comprar Nossa, dezenas de produtos E esses produtos, eles são caros Mas são viáveis, né? Uma dica muito boa que Eu dou pra vocês É É vocês fazerem decks assim Sem ser competitivos no começo Só Tipo assim, um deck simples Fácil de montar Tipo assim Montar um mago negrinho Entendeu? Sem comprar as coisas mais absurdas Eu comprando, entendeu? Assim, começar, cara Nada é muito fácil Porque é muita carta É muita jogada Mas você tem que ter o equilíbrio Existem algumas formas E uma delas é assistir o anime Pra você entender Como é que é o jogo Entendeu? Outra forma É os próprios jogos Você tem o Duel Links Pode servir como uma base Pra você saber como é que é É o jogo de cartas Mas o TCG é totalmente diferente Entendeu? Então quem Quem assim gosta do Duel Links Vai gostar do TCG muito mais Porque o TCG é muito mais legal Muito mais complexo Ele é muito mais divertido Entendeu? É o que eu sempre falo pra vocês Principalmente quem tá assistindo aí E joga o Duel Links Vale a pena você vir conhecer o TCG Porque ele é bem legal É claro que ele muda muito rápido Entendeu? Mas montar o baralho Depois você vai só atualizando ele De acordo com a banalista Você não precisa ter três baralhos Você tem um pro seu amigo Que tem outro 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 Às vezes você tem dois ali Pra você jogar com alguém Que vim te visitar Entendeu? Mas o massa é você se especializar No seu baralho Aí vocês podem fazer Vários tipos de jogo Mas assim Uma dica que eu dou pra vocês É sempre comprar cartas Que não sejam tão poderosas Com potencial de pegar list Pegar banlist Ou seja Serem banidas Se você pega uma carta Que vai ser banida do jogo Ela vai perder o valor Ah, mas por que investindo Centro não é um investimento? É o seguinte Essa carta aqui Eu comprei ela Por preço X Beleza? Aí Ela tá conservada Porque ela tá com proteção E tudo mais Usa em proteção Beleza? Aí Eu posso vender ela Pelo praticamente o mesmo preço Porque eu conservei ela Entendeu? É quase o mesmo preço Então no mercado de jogo Você vai encontrar Infinidades de grupos Que vendem cartas E o tio vai fazer um vídeo específico Explicando só sobre venda de cartas E como comprar Eu vou fazer vídeo sobre tudo Se você pensar Entendeu? Mas eu preciso muito do feedback De você Do like Beleza? Vamos bater 300 likes 300 likes Esse vídeo que ele é especial Beleza? Então assim Você começar Você tem que ter nessa cabeça Você vai comprar As cartas Beleza? Mas se você não quiser jogar mais Você vende É óbvio que você vai querer vender Não Na maioria das vezes Você não vai querer vender Porque você comprou Vai ganhar ali Mas você pode vender tudo Entendeu? O mercado é movimentado E a demanda é alta Ainda mais de cartas E sempre vai ter uma galera Querendo montar outro baralho Você monta um baralho Vai fazer igual um amigo nosso Pois é Montou um baralho E começou a montar outro Sem parar O viciado de Yu-Gi-Oh É O maluco em dois meses Que tinha seis baralhos Entendeu? Então assim Começou a montar 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 E montar E foi Entendeu? Não precisava Não precisava Podia ter se concentrado Só em um Mas ele falou Não Eu gosto de vampiro Vou montar vampiro Ah Eu gosto desse aqui Entendeu? Então tem baralho De vários tipos de coisa Em Yu-Gi-Oh Entendeu? Vários tipos de baralho É zumbi É de maga É não sei o que Então assim Mas a dica que eu dou É o Yu-Gi-Oh Pro Hoje com o Edu Pro Que eu tiver que fazer um vídeo Clicando como baixar Tudo mais Certinho Depois eu vou fazer um vídeo Assim Junto com a série Eu vou lançar esse vídeo Junto com a nossa série E ensinando a jogar Chegando em cinco mil inscritos Já começa a liberar Tudo aí pra vocês Vocês vão gostar demais Beleza? Então assim Foi uma dívida Uma promessa que eu fiz com vocês Beleza? Que essa é o objetivo Eu criei o canal Pra ser um canal Pra falar de TCG De uma forma mais É Sem ser ultra competitiva Porque nós temos os canais Que falam de TCG Mas só falam de forma competitiva Cara O cara entra no vídeo E não sabe nem O que que o outro tá falando Entendeu? Tem que explicar O que que é Sleeve Explicar o que que é Carter O que que é Entendeu? Tudo isso vai ser explicado Detalhadamente Eu vou fazer um trem bem Bem, bem, bem Beladinho E bem simples Entendeu? Era essa a nossa proposta Então assim Dia 5 de julho de 2019 Eu criei o canal Com aquele vídeo lá Não é só um jogo E no final das contas Não é só um jogo Você faz amizade Você acaba conhecendo Muita gente Entendeu? Você vai Apega A sua carta E aí você pode ficar viciado Pode ficar viciado Pode acabar querendo jogar direito Ou pode simplesmente Largar Porque uma coisa Que o Luiz concorda comigo É que tem suas épocas Direto a gente Joga Para jogar Fica um tempo sem jogar E volta, né? É tipo A questão é Porque às vezes você enjoa Às vezes satura Tipo não adianta Você só ficar jogando Eu já fiquei oito meses Depende das regras também Tipo às vezes a banlist Tá meio merda É exatamente Porque depende Tipo não adianta Você tem um deck E ele toma banlist Muito fodido Então tipo Não ajuda muito Saca? Não ajuda Tomar ban em três Quatro cartas principais do deck Acaba Mas assim A Konami ela sempre foi Muito foda No sentido de produzir conteúdo Entendeu? De lançar cartas Lançar botas Ela sempre lança Muita coisa nova Toda semana Lança coisa nova É tipo Sempre vai ter coisa nova No Yu-Gi-Oh Então tipo Nunca vai ficar a mesmice Exatamente Só que a Konami Ela é péssima No sentido de Jogos Entendeu? Fazer coisas do tipo Games Entendeu? Por exemplo O Duel Links É um jogo fraco A gente tem que concordar Isso Tem muita competitividade E tudo mais Mas as partes técnicas Do jogo Elas aquecem Entendeu? Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Muita gente Ah eu quero começar Num jogo mais simples Beleza Mas nenhum jogo Vai ter a complexidade Do Yu-Gi-Oh Hoje Entendeu? O jogo vai ficando Muito complexo É por isso que Pra ensinar Eu tenho que fazer O trem bem básico Coisa básica Pra que serve O campo Pra que faz isso Aquilo Entendeu? Mas o Yu-Gi-Oh Você aprende Com prática Entendeu? O Yu-Gi-Oh Pro Assim Tá aí Pra isso Você praticar Você vai criar Seus baralhos Lá Vai aprender A criar Seus baralhos Aprender A separar Suas cartas Você tem que Aprender A separar Vai aprender A embaralhar Aprender A fazer Todas as coisas É sempre importante Você saber Fazer as coisas Entendeu? Então Nesse um ano A gente fez Muitos tipos De vídeo Assim Sabe? Nas ideias E o vídeo Que mais teve Assim O impulso Assim Foram vídeos De TCG E um deles Era com Montar um bom deck E Pra completar Aquele vídeo E até Agradecer Vocês Tudo naquele vídeo Que é a vontade De a maioria De vocês Com pesquisa E tudo Que eu já fiz Que se é Até 10% Que vocês querem TCG Porque o Dual Link Já tá monopolizado Quem grava o Dual Link Todo mundo já sabe Aí, né? Já temos o Renan Já temos outros Youtubers Que já grava o Dual Link Desde sempre Não tem como Você tirar Chegar ali Tirar espaço Para conseguir pegar Um espaço Mas o TCG É pouco Entendeu? Não tem algo Assim falando TCG físico Mesmo Assim Carta Carta Entendeu? E os que tem São avançados demais Entendeu? Quem fala disso É avançado demais Não tem um conteúdo Para quem quer começar Ou para quem se interessa Entendeu? E é direto A comunidade A gente desistindo E a gente entrando Entendeu? Então Para manter Para levantar isso Para falar de produtos Entendeu? Você demanda muito custo Entendeu? Você demanda Tem que comprar produto Tem que falar de Tal produto Fazer um box Entendeu? Então Para você ficar atualizado É muito complicado Então Eu tenho que começar Lá de baixo Entendeu? E eu tive alguns Problemas pessoais Ao decorrer desse tempo Então Foi um ano Bem complicado Mas assim Concluindo Gente Por que começar a jogar E é muito simples Você tem que começar A jogar Por três motivos Entendeu? Diversão Um passatempo E Competividade Entendeu? Para você competir Com seus amigos É igual jogar videogame Você chama alguém ali Joga um videogame E já é Pô Já é Entendeu? Ver ali Quem joga mais Ou quem tem mais sorte Fazer um campeonatinho Entendeu? E é legal Porque tipo assim Eu lembro O estado de prova A gente Assim Chamar Uma hora da tarde A gente chamar A galera lá pra casa E ir embora Quase meia noite Pois é velho Tipo A gente passava o dia inteiro Jogando Porque tipo Além de arrumar as coisas A gente às vezes Fazia ajuste em deck Alguma coisa E tipo Além de ensinar o pessoal Que alguma coisa Eles não sabiam Ou outra Mas tipo A gente chegava uma hora E ia embora Tipo onze horas Meia noite Era tarde Gasta tempo Isso não é coisa De fazer tipo Uma, duas horas É o negócio De um dia inteiro Sabe? Dia inteiro E assim Às vezes Se você preparar O seu baralho Cara Tem até os preparativos Se você preparar O seu baralho Pra um campeonatinho Você fica ali Horas ali Mexendo Tal carta Em tal lugar Tal carta Naquele lugar Entendeu? Essa carta Fica melhor Que aquela Pô Aquela ali Tá banida Não posso usar ela Entendeu? E já acontece De o cara Chegar ali Com a carta banida Opa A cara Ah, não pode Pois é, né? Entendeu? Então assim É esse o esquema Mas assim É um jogo legal Sabe? Que a gente Não é Você não pode ser muito intenso Você ficar viciado demais Intenso demais Você vai enjoar Entendeu? Aí você não vai ficar motivado E você vai perder muito Entendeu? Você aprende perdendo É perdendo Perdendo Até você começar a ganhar Você começar a achar o baralho Que as jogadas E você começa a ganhar Entendeu? Você tem que começar com um deck De dificuldade nível média Entendeu? Pra iniciante E você vai começando a ganhar Da galera ali Logo logo Então assim Começar a jogar É legal Entendeu? Você tem que Você não precisa assistir o anime Pra você começar a jogar Beleza? Não precisa assistir Todos os episódios Até porque são mais de mil episódios De anime Você tem o Yu-Gi-Oh 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 GX O 5Ds O Zexal O Ark 5 O Vrains E agora tem esse novo aí Que é uma bosta Todos depois do GX São Não Não A GX é bom demais Mas mano Tipo assim Você assistir os anime É legal Te ajuda Você assiste os anime Aprende uma base Entendeu? Assiste algumas coisas Entendeu? Começa a jogar o jogo ali Você tem o Yu-Gi-Oh Duel Links Só como base ali Do Duel Links Só pra você aprender O que as cartas fazem Mas é diferente Totalmente diferente Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Só não pode levar A regra de anime Em consideração Tanto que É Tanto que Os principais jogadores De Duel Links A maioria Tipo 70% Já jogava TCG O Zeta Tá aí de prova Já jogava TCG Então assim O TCG Ele é mais complexo Ele vende mais estratégia Só que o Duel Links Tem o bizu das skills As skills facilitam Demais Então assim Gostar de um personagem Igual Lógico Contar da minha história Eu tenho que contar um pouquinho Eu já falei de vocês Do Cyber Dragon O deck que tá comigo Desde o começo Mas assim Você começa a gostar do personagem Começa a querer jogar Ter as cartas do personagem Igual o Luiz Gosta do Jaden Apesar de não ter um Hiro Mas Hiro é minha especialidade O Hiro é meio caro Montar assim Sabe Mas igual eu gosto de Cyber Então sempre quis Montar o Cyber Você pode postar lá Aqui tem um pôster do Cyber Então assim Com o tempo Eu vou emocionando pra vocês Minha coleção Que que eu tenho Eu vou fazer um inbox Das coisas Entendeu Eu quero trazer isso Mas assim Igual eu falei Depende muito disso aqui Isso aqui é uma mudança Que eu quero trazer Pra esse próximo ano Entendeu Porque eu quero mudar Entendeu Do O Lins Eu já não vou com a cara Mais Entendeu E assim Eu quero Eu vou trazer Coisa do O Lins Vou Vou trazer Eu vou continuar jogando ali Juntando a gema Até pro Gastronom Uma vez Da Steam Entendeu Então eu não vou deixar A conta morrendo Porque ninguém vai ter interesse Em comprar uma conta Num jogo virtual Entendeu Igual o O Lins Mas assim Eu não vou abandonar o jogo Eu só Não tenho mais O tesão De gravar aquilo Entendeu Bora Então assim Eu vou trazer muitos Vídeos de duelos Parecido com o que o Cabeça faz Naqueles duelos Vou trazer com o Luiz Com todos os amigos Ali Que é a DM dos grupos Inclusive Entre nossos grupos Do WhatsApp Entendeu Vou trazer alguns vídeos Sem duelos Com essas galera Às vezes a gente consegue Trazer até um torneio Uma vez Entendeu Vou trazer muita coisa Do tipo Aqui pro Youtube Vai trazer umas Coisinhas de legal De Udo Mas é igual eu falo Preciso do apoio De vocês E ver se vocês Querem mesmo Nisso daí Entendeu Porque é uma coisa Que eu quero trazer É a academia Mesmo Entendeu Pra ensinar vocês E a gente quer Criar o servidor Do Discord Organizar ele Pro sistema de leve Entendeu Acesse o Discord Aí embaixo Você vai ver Que a estrutura É boa Entendeu Vai vir muita coisa Legal Então sim A gente Claro que a gente Vai trabalhar Todas as modalidades Então Duel Links Trazendo mais gente Pro canal Entendeu Porque isso é importante Mas então Quero agradecer a todos vocês Entendeu Assim Eu comecei a jogar Assim Porque eu não queria ninguém Não tinha muita coisa Pra fazer Nem muito brinquedo Entendeu Cartinhas Era mais barato Na época Hoje não é Hoje dá outro tipo de brinquedo Mas tipo assim Eu comecei por A causa disso Desses motivos E ao longo do tempo Eu fui aprendendo Assim mais Sobre o jogo Perfeiçoando Eu comecei com meu primo Que hoje nem joga mais E com o tempo vai passando Entendeu Você vai pegando jeito Pelas coisas Vai gostando E começa a virar Uma parada Que você gosta mesmo Sair de um jogo Assim igual do Aline Isso é muito fácil Agora sair do TCG é difícil Você vai ter as cartas ali Você sempre vai ter vontade De pegar elas E jogar de novo Entendeu Inclusive a gente vai jogar Aqui depois Então Mais algum comentário aí Ou isso Pra galera aí Que tá Cara Isso tudo vai depender Do feedback Que a gente tiver Tipo Não adianta a gente fazer Um negócio que não vai Não vai dar um feedback Porque a gente quer ensinar O pessoal a A jogar E aprender As regras Desde o básico Até o avançado A gente acredita Que isso daqui Vai subir Entendeu Porque a gente vê Que os vídeos Desses aí Chamam bastante pessoas Entendeu De como Então técnico Então a gente vai fazer Um canalzinho Que vai explicar Bem detalhadamente Essas coisas Tem muitos aí Tem Mas não é Dedicado a isso Não é dedicado Ao público conheciente Meu público Iniciente médio O avançado Vai Vai pros canais Dos avançados Lá Porque bem que O Yu-Gi-Oh É mais pra se divertir Não é Pra se competir Tanto Porque você fará pensar Que o nome Não dá dinheiro É tipo É um negócio É um negócio inviável Você vai ganhar uma carta É Você vai ganhar uma carta Ah Vai valer um bilhão de reais Depois Vai valer Mas Às vezes não Entendeu Então assim É um negócio assim Mais pra se divertir Pra gente zoar Brincar Entendeu Ó Vai deixar a puta Às vezes você tomar A melhor força ali Não sei de nada Ninguém usa trap Trap é lixo Mas é isso aí pessoal Então espero que vocês tenham gostado Beleza A gente Gravou um duelinho aí de fundo Umas cenas aí Ficou bem legal aí Beleza É isso aí Obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado E Falou Falou Tchau Tchau